Romildo Titon falou sobre o orgulho de estar à frente da presidência do Legislativo Estadual e motivos para isso não faltam. Titon marca a volta do PMDB ao mais alto cargo do Legislativo catarinense. Na conversa com os jornalistas, o presidente falou sobre o principal projeto da gestão para este ano. O parlamentar pretende estreitar os laços do Legislativo com todos os catarinenses. Nós queremos levar ao interior do Estado, principalmente aos pequenos municípios, a oportunidade de conhecer um pouco daquilo que a Assembleia faz. A democratização dos trabalhos, a interiorização dos trabalhos. A sociedade precisa conhecer mais de perto e essa é a oportunidade que nós queremos fazer. O presidente também reforçou o compromisso do Legislativo em apoiar e promover ações e projetos que contribuam para o desenvolvimento de Santa Catarina. A atuação do parlamentar sempre esteve voltada para as áreas de agricultura, meio ambiente e infraestrutura. A questão da infraestrutura é um tema dos mais debatidos aqui na Assembleia, como a mobilidade urbana, que são problemas que nós estamos enfrentando no dia a dia. São assuntos que vão estar nessa pauta dos fóruns de debate, dos grandes temas. O novo presidente do Legislativo também se orgulha de ser o relator, em 2009, do primeiro Código Ambiental de um Estado brasileiro, o qual serviu de espelho para a elaboração do Código Florestal Brasileiro. Agora, como presidente do parlamento, ele pretende divulgar as mudanças do Código em todo o Estado. Nós temos que levar isso para o interior e o agricultor tem que entender melhor. Nós vamos fazer um trabalho muito grande de divulgação, de compreensão, para que todos tenham mais segurança jurídica. E o cadastro rural, nós vamos insistir e vamos bater nessa tecla para que Santa Catarina, através do nosso governador, seja o primeiro também do Brasil a fazer o cadastro rural.